Laura dos Santos, aprísio de 41 anos, foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia do contorno. O acidente aconteceu no quilômetro 290, próximo à entrada de Nova Valverde, em Cariacica. Uma testemunha informou para a polícia que um caminhão teria passado por cima da mulher e fugido sem prestar socorro. O marido e o filho da vítima, de 7 anos, estiveram no local e ficaram bastante chocados com o acidente. Laura era moradora do bairro Tabajara, também em Cariacica. Atravessar a rodovia se tornou sinônimo de perigo para os moradores aqui da região. A iluminação é bem precária, faixas de pedestres não existem e os poucos semáforos que tem ao longo da rodovia, os motoristas não respeitam. Os carros que não respeitam o sinal, passam em alta velocidade, enquanto é horário de pico, então, à tarde, é tenso o negócio. Não respeitam mesmo, se de ouviar, eles passam por cima mesmo. A iluminação é pouca e as pessoas que vêm de baixo para cima não conseguem ver o pedestre. Entendeu? E acaba acontecendo essa tragédia. Tchau. 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 Tchau.